Esse mês de novembro é destinado a uma intensa campanha de prevenção da lesão por pressão. Um sério problema de saúde pública multifatorial e que gera um aumento do tempo de internação, ocasiona risco à vida, além de levar milhares de pessoas à morte. Destaca-se também o ônus aos cofres públicos e o sofrimento de milhares de famílias, então vamos adotar estratégias e condutas para a prevenção da lesão por pressão. Uma condição que pode ser evitada ou minimizada com estratégias como mudança de decúbito e uso correto da fralda. Precisamos estar atentos a esse cuidado primordial que salva vidas. Diga não à lesão por pressão. Ela é um dano localizado na pele ou em qualquer tecido mole subjacente, geralmente sobre alguma proeminência óssea, ou pode ainda estar associado ou relacionado a algum dispositivo médico ou outro tipo de dispositivo. Ela geralmente pode apresentar-se como pele intacta ou alguma úlcera aberta. e pode ser também de origem dolorosa ou não dolorosa. E ela ocorre como resultado de uma intensa ou prolongada pressão naquela localização, sobre aquela proeminência óssea, ou pode estar associado a cisalhamento ou mesmo a ações de pressão combinada. Então, bem relacionada a causas intrínsecas ou extrínsecas. Então, por isso a necessidade da gente mudar de lado. Pois na maioria dos casos, a lesão por pressão é prevenível e evitável, sendo considerada um evento adverso relacionado à saúde. No Serviço de Saúde do Brasil, é o terceiro tipo de evento mais frequentemente notificado. E, segundo a OMS, é a quinta causa de morte no mundo. Vamos mudar essa realidade. Faça a sua parte. Previna a lesão por pressão. Descomprima. Salve o Vidas. Vire de lado. Venha conosco participar dessa campanha. Lesão por pressão, não. Vamos fazer a nossa parte. Não só no mês de novembro, não somente nessa segunda quinzena de mês restante, mas todos os dias do ano. Lesão por pressão, não. Esse é o nosso objetivo. Descomprima. Lesão por pressão, não.